Eu não viro a chavesté, gente, você tá fazendo coisas erradas, porque de novo o chavesté, porque de novo o chavesté, porque de novo o chavesté, porque de novo o chavesté. O chavesté passa toda hora, o chavesté, porque não viro a chavesté, porque não viro a chavesté. Eu e o espinossauro estamos aqui para dar strike em pessoas. Não vamos dar strike em ninguém. Vamos sim, tipo quem? Muitas pessoas. A gente precisa bater um papo com muitas pessoas e conversar. Ah, então vamos lá. Uma ótima ideia é a gente ir de metrô, mas vamos. Tudo bem, é um ótimo metrô. Bom, chegamos aqui nas montanhas. Então agora nós temos muita coisa para fazer. O que? Nós vamos encher o pau. O que? Nada. Então vamos lá. Temos mais alguém por aqui. O que? Eu vou espirrar, gente. Não espirrar. Vamos nos ombros da strike em outras pessoas. Tipo quem? Ela tem uma lista de canais aqui. Ah, deixa eu olhar. Não vai funcionar. Agora vamos dar strike. Então vamos lá. Temos que chamar quem? O que é que eu não sei? É o planeta saltcover. E vai nos matar. Não, não vai, não vai. Ah, eu vou morrer. Seu planeta saltcover. Quem nós precisamos dar... Oh, alguém já apareceu. Ah, nós vamos ter uma conversa muito séria. Que conversa? Nada. É que você faz muitas coisas feias. Eu não fiz nada. Ah, então como você me explica essas imagens? Ah, me tocou o fogão antes de ter plays. Isso é o que eu estou fazendo aqui. É, olha essa imagem.